A palavra crédito significa confiar em alguém, mas como isso funciona para a contabilidade? Afinal, o que é um crédito para a contabilidade? É o que descobriremos agora no nosso Falando Contabilidade. Seguindo o raciocínio utilizado na discussão do podcast sobre débito contado, a Escola Estadunidense de Contabilidade aponta que o crédito simplesmente é o lado direito de uma conta contábil, pois é o lado utilizado nos livros contábeis para o registro dos créditos. Mas, para melhor entendermos o crédito, precisamos também recorrer à Escola Italiana de Contabilidade. Tal escola afirma que o crédito ocorre quando alguém, seja sócio ou pessoas terceiras da empresa, passam recursos para a organização, acreditando que esse repasse será recompensado no futuro. Essa credibilidade ofertada à empresa torna-se então um crédito que a empresa possui com o provedor do recurso. Assim, o aumento de créditos aumenta as obrigações empresariais, afinal, esse aumento representa um crescimento da confiança aplicada na empresa. Tais obrigações são os passivos contábeis. Em um lançamento contábil, o crédito é a origem do recurso de um fato contábil. Vamos pegar um exemplo da compra de um terreno a prazo. O que origina o terreno na empresa é a dívida criada por ela mesma. Essa dívida, ou obrigação, é o crédito responsável pela aquisição do terreno. Desse modo, para sabermos onde registrar o crédito da contabilidade, temos que nos perguntar, afinal, o que possibilitou a ocorrência do fato administrativo? O que origina esse fato? Outro exemplo, ao se comprar um veículo à vista, o que possibilita essa aquisição é o recurso disponível na empresa. Assim, o crédito ocorre na conta banco da empresa. Ao se vender um veículo para ter dinheiro no banco disponível para outros investimentos, o crédito ocorre na conta veículos, afinal, a venda do veículo que resultou no dinheiro no banco. Ligando esses registros com os já apresentados no podcast sobre o débito contábil, fechamos os registros das partidas dobradas. Reformulando o lançamento completo, temos A compra de um veículo resulta no débito da conta contábil, destino do fato administrativo. O veículo deve ser utilizado para benefício da empresa. E o crédito na conta banco ou contas a pagar, dependendo da origem. Se for dinheiro bancário, conta banco. Se for criação de uma dívida, temos o registro na conta contas a pagar. A venda apresenta o débito no recurso da empresa, banco, e o crédito na saída do veículo. A saída do veículo que origina o dinheiro do banco da empresa, que é o destino do fato contábil. Até o próximo podcast.